Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Um milhão e meio de dólares? Sim, dentro da bala. É, eu acho que isso explica muitas coisas. É. Segure-se. Telefonista, ligue-me com o xerife. Xerife, estão acabando com meus carros. Tchau. 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 David! Vem! Vem! É mais um David! É melhor darmos a porta aqui. Boa tentativa, bêbado. D-d-d-dene, por favor, não! D-dene, por favor, não atire! Não, não, não atire! É um homem morto, Kela, não está sabendo? Não devia se meter com um homem morto, boneca. Não, por favor, eu tenho que ver como está meu amigo! Não, 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 não. Eu, eu, eu... Não, não, não. O que? O que é que? O que é que? Porque, o que é que faz o que quide? Não, não. Não, não. O que é que é que? Não, não, não! Não! Ai, sabiaia? Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau.